E aí pessoal da Gong, beleza? Hoje a gente vai fazer mais um explicando D&D aí, parte 2. Dessa parte vai ser sobre armaduras e escudos, tá? Não tem essa parte aqui, é mais simples do que as armas, tá? Isso é simplesmente uma lista de armaduras. Novamente, eles colocam armadura leve, com 7kg, da armadura média com 6kg, eles têm armadura média com, sei lá, 22kg e armadura pesada com 20kg. Então, novamente, armadura leve, média e pesada não necessariamente quer dizer que o peso em quilos seja maior ou menor que o outro. Aqui não faz muito sentido mesmo, tá? Enfim, não é uma coisa que existe nas outras versões de D&D, não é uma coisa que faça sentido pra mim com o significado das palavras, mas eles resolveram colocar assim. Basicamente, você vai usar a melhor armadura que você puder comprar dentro da sua profissiência, tá? Então, se você tiver a profissiência de armadura pesada, você pode chegar até uma classe de armadura de 18, que é a melhor do jogo, e geralmente com as outras você consegue no máximo 17, porque se você for aqui 12 mais um modificador de destreza, geralmente o modificador de destreza não passa de 5, então você vai chegar a 17 no máximo, e também com a armadura de placas parcial, você vai chegar também no máximo em 17. Aqui tem uma questão, só que você tem desvantagem nos seus testes de furtividade, tá? Então você vai verificar se você vai querer ser um personagem furtivo ou não, e daí você vai escolher entre a armadura, se você tiver profissiência em várias armaduras, você vai escolher qual tipo de armadura você vai querer. Pra não ficar só uma descrição do negócio que já existe, eu vou mostrar um pouco pra vocês como é que são as armaduras, aí se você for ver o que é uma armadura acolchoada, né? Uma armadura acolchoada é essa Gumbison aqui, tá? É uma armadura que realmente existia, uma armadura que parece que é muito eficiente, tá? Se você for ver vídeos na internet sobre isso, eles mostram que esse tipo de armadura é uma armadura muito popular, fácil de fazer e eficiente, tá? Não sei porque que é a armadura mais fraquinha do jogo, talvez porque, enfim, nos filmes de fantasia, essas coisas, você tem essa armadura de couro como uma coisa mais comum. Sei que é uma coisa mais fantástica aqui, que é uma coisa que não tem... Tem menos indícios históricos de que esse tipo de armadura realmente fosse usada, assim, com frequência, né? Como uma coisa comum. E você imagina que couro é um negócio mais barulhento do que um troço feito mais de lã, assim. Mas por alguma razão, a armadura acolchoada, ela dá desvantagem na furtividade e é mais leve do que a armadura de couro. Poderia ser ao contrário, né? Mas, enfim, eles escolheram fazer assim. As armaduras, muito mais até do que as armas, elas têm uma questão a considerar tanto quanto ao custo, e quanto ao peso, né? Então você vai ver qual armadura que você consegue comprar, né? Não é todo personagem iniciante que consegue comprar as armaduras mais caras. E qual armadura você consegue carregar. Daí, o jogo, em tese, a quantidade de peso que você pode carregar é tão grande que, geralmente, isso daqui não importa tanto, tá? Então você vai só ver se você tem a força necessária pra usar aquela armadura. 13 ou 15, nos casos das armaduras mais pesadas. Mas, se você estiver usando as regras opcionais de carga, Daí você vai, daí uma armadura de placas, alguma coisa assim, pode ter uma chance muito grande, mesmo se você tiver uma força de 15, de fazer você andar um pouco mais devagar. Assim, quando você tem uma, nessa variante de carga, você perde pouco, você perde um pouco de deslocamento só, não traz grandes desvantagens. A não ser que você esteja carregando muito peso, daí vai fazer uma diferença grande. Eu esqueci de falar, mas a gente está usando essa tradução do Aventureiros dos Reinos, que é bem legal. Vou deixar o link aí, é um trabalho bem legal que eles fazem. Quanto aos escudos, não tem muito o que falar, tá? Eles simplesmente dão mais dois de bônus na classe de armadura. Então, sei lá, tem uma armadura de placas, você tem mais dois do escudo, você pode ficar com classe de armadura 20. Para você não ficar fazendo muita conta, eu vou explicar o seguinte, quando você já usa bastante armadura, quando você já tem uma classe de armadura bem alta, o escudo fica ainda mais útil. Então, por quê? Porque se o monstro precisa, sei lá, de 18 ou mais para te acertar, e você ganha um bônus de mais dois, ele vai precisar de 20 para te acertar no dado. Então, isso vai, mais ou menos, fazer ele te acertar três vezes menos, tá? Quando você, se o monstro te acerta tirando, sei lá, 11 ou mais, e você tem um bônus de mais dois, o monstro vai te acertar 13 ou mais, isso só vai diminuir o dano do monstro por uns 10%. Então, faz uma diferença menor. Então, assim, quanto maior a sua armadura, maior a importância de cada ponto de armadura. Então, você tem um estilo de luta, por exemplo, que te dá um bônus de mais um, ou qualquer outro item mágico, alguma coisa assim, mais importante fica essa diferença. Bom, para acabar, eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu fiz aqui de armadura, que é uma versão simplificada da tabela que existe. Para que ela serve? Ela serve para você, para colocar aqueles personagens que tem uma armadura assimétrica, que tem uma armadura feita de pedaços, de várias armaduras e tal. Se você quer pensar em um personagem com armadura diferente, você pode usar uma coisa mais abstrata, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem a... você escolhe se a sua armadura é leve, média ou pesada. As leves são mais leves do que as médias, as médias são mais leves do que as pesadas, tá? Então, está tudo um peso, assim, mais alinhado. Você vê a força e tal, você simplesmente escolhe quanto você pode pagar pela armadura, qual é o peso, em alguns casos, e você vai poder descrever a armadura como você quiser. Então, você pode falar, não, estou usando uma proteção no braço esquerdo, no braço direito estou usando uma braçadeira, estou usando uma placa e um elmo, um elmo grande. Ou, não, estou sem elmo, mas estou com uma armadura de placas completa, sua cabeça está para fora, tem um gorjal. Alguma coisa assim, você descreve a sua própria armadura, tá? Você tem uma... eu vou colocar essa tabela no meu blog, para você ter acesso gratuito, vou colocar em português, tá? Esse daqui é de um livro chamado Manual of Arms, Armor and Shields, tá? Que eu escrevi, vou deixar também no meu blog um cupom de desconto por tempo limitado, tá? Para você poder comprar esse livro por um dólar no Drive-Thru RPG. E ele tem uma série de ideias sobre armas e armaduras, ele coloca alguns escudos novos, tá? Eu coloquei um broquel, que eu acho interessante você colocar um broquel que dá um bônus de mais um. Eu acho que... isso eu coloquei mais para uma questão de visual mesmo, acho legal você ter um esgrimista com um broquel em uma mão, uma rapieira na outra. Você tem também a capa, né? Porque ele gosta de capa-esfada, né? Uma coisa que também é usada na esgrima. Tem um escudo gigante, Star Shields, né? Que é um escudo de torre que tinha no D&D 3ª edição e não aparece na quinta. Então eu coloquei uma série de ideias sobre armas aí, vou colocar um link no meu blog também. Tá bom? Então deixa o teu comentário aí sobre o que você quer ver em seguida. Eu vou fazer também um vídeo sobre estilos de luta, enfim, sobre monstros. O que você tiver de dúvida de armadura também deixa nos comentários se a gente tenta responder. Deixa o seu like e até a próxima. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho